Sr. Rolando Lero! Amado mestre, exposto estou à luz do vosso saber, tal qual um campo florido ao calor do sol que desponta. Onde se encontram os restos mortais de Frédéric Chopin? Frédéric Chopin! Frédéric Chopin! O restos mortais! Agora que estou me recompondo, o senhor disse restos mortais? Sim! Não! Xochô foi-se! Xochô? Xochô! Nós botamos esse apelido em Chopin porque ele adorava o programa da Xuxa. Na verdade, ele assistia o programa da Xuxa toda semana. O Chopin, Xuxa, 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 Xuxa chamada. É, parece vivendo ainda, cheio de vida, na festa de 36 anos. Ele alegre, tocando a sua cuica. Aquela cuica Isso aí é outro Frederico Não estou falando de Chopin Ele tocava piano, safado Sim, tocava Aliás, em matéria de instrumentos musicais Ele era de uma versatilidade inacreditável Tocava desde bumbo até oboé Ele fazia concertos Realmente fazia Aliás, concertava de tudo Desde torneiro pingando até botar em guiçado Ele fazia noturnos O senhor também sabia disso, né? Não, fazia mesmo Além dos diurnos Ele fazia também uns ganhos noturnos Para aumentar o orçamento Se virava Aliás, a vizinhança reclamava muito dele Por causa das marteladas que ele dava Altas horas da noite, ele martelando, martelando É, vejam o que é o destino, meus amigos Um rapaz tão trabalhador Tão intensamente vivo E agora Só restaram Os restos mortais Brota em minha alma Uma pergunta Onde estão os restos mortais de Chopin, amado mestre? Onde? Eu estou amorçadadíssimo Eu sabia Mas foi isso que eu lhe perguntei Eu vou lhe ajudar Os restos mortais de Chopin Estão enterrados No cemitério de Perestroika Recentemente inaugurado por Michael Gormachon Perestroika Chopin foi enterrado no cemitério de Perestroika Anaugurado agora por Michael Gormachon São Pois não Os restos mortais do grande compositor poronês Frédéric Chopin Encontram-se no cemitério de Perre-la-Chesse Em Minimontan Paris França Planeta Terra Dez É dez Eu ia dar nove e meio Mas vou dar é dez Cabal, cabal Cabal Eu queria ter um filho assim Eu ia dar nove e meio